Música O clima da October toma conta de todos os lugares, não tem jeito. Até a Prefeitura de Blumenau entrou no compasso da festa com a exposição fotográfica Octoberfest, promovida pela Fundação Cultural de Blumenau e que exibe fotos do fotógrafo Caco Waldrich, feitas na 33ª edição da festa. A amostra fica em exibição de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h da tarde. A entrada é gratuita. Música Música Música